Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um favorito! Atrasado? Atrasado! Como sempre? Como sempre! Mas temos aqui nosso favorito de fevereiro, que ainda não saiu neste canal, gente. Trouxe aqui pra vocês 10 produtinhos favoritos que eu amei usar de fevereiro pra cá. E aí esses são assim, disparados os produtos que eu mais tô amando no momento, né? Temos mais? Temos mais, mas aí a gente deixa no favorito de março. Gente, tô aqui com uma caixinha, ó, com muitos produtinhos legais pra mostrar pra vocês. Tem coisa de cabelo, tem coisa de corpo, tem maquiagem, tem skincare, tem perfume. Hoje tem de tudo aqui. Vamos lá, gente, vou começar pelo cabelo. Eu trouxe pra vocês dois produtinhos de cabelo, mas antes de vocês saberem o que eu trouxe pra cabelo, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Insta, porque senão eu vou continuar postando vídeo aqui, você vai perder o vídeo, não vai ser legal, você vai ficar com saudade de mim. Então já se inscreve nesse canal e ativa o sininho, que é muito importante pra mim. Agora sim vamos falar de favoritos. Esse daqui, gente, é o shampoo equilibrante da Natura, da linha Lumina. Ele é pra cabelos oleosos e é para couro cabeludo oleoso. O meu cabelo, gente, ele não é oleoso. Ele é, assim, a banha em pessoa, em cabelo. Ele é muito oleoso, muito oleoso mesmo, assim, sem dó. Meu cabelo pensa, ai, vou ter dózinho dela, deixar um dia sem lavar cabelo. Não, não tem dó. Então, aí eu comecei a usar esse shampoo aqui, eu tô gostando muito, tá, gente? Ele consegue segurar meu cabelo limpo por mais de 24 horas. Ele segura, assim, por umas 30... Ele não chega a segurar meu cabelo limpo por 48 horas, que seriam dois dias. Mas eu acho que, assim, por um dia e meio ele aguenta legal, sabe? Então, eu tô gostando bastante desse daqui. Eu vou deixar o que eu tiver de link pra vocês, eu vou deixar aqui no box de informações. Quem é minha consultora Natura é a Thalita, então ela tem cupom de desconto também pra vocês. Então, fiquem ligadinhas, tá? Vou deixar sempre o link pra vocês no box de informação. E esse shampoo, ele vem 300ml. Ele é maravilhoso, da linha Lumina. Desde que a Thalita me mandou, eu tô amando. E, realmente, eu sinto que ele dá uma segurada na oleosidade do meu cabelo, sim. Outro produtinho que eu tô amando também, que eu comprei, se eu não me engano, ainda em janeiro. Foi esse daqui. Ele é o... Na verdade, gente, ele é o primo pobre desse aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês. Desse aqui, da Revlon. Ó, o meu tá aqui pela metade, tá vendo? Então, esse daqui eu gosto muito, mas eu prefiro esse daqui. É do Secamura, ele é Intense One, chama assim. Ele é 10 em 1 também, ele tem proteção térmica e ele é sem enxágue, né? Então, os 10 benefícios em um produto. Tem restauração profunda, células cutículas, proteção térmica, proteção da cor, toque seco e brilhoso. Controla o frizz, mantém o penteado, facilita a modelagem dos fios, previne as pontas duplas e tem efeito desembaraçante. Ele custa, em média, R$45,00 e eu comprei na Riachuelo, tá, gente? E eu tô gostando muito dele, eu sinto que ele fica melhor no meu cabelo, ele não pesa no meu fio, isso que meu cabelo é fino. E eu tô amando, gente, amando, amando, amando. Então, fica aí pra vocês essas duas dicas de cabelo. Esse daqui é muito bom? É muito bom. Mas é muito caro e não é tão bom quanto o outro que é barato. De corpo, gente, eu acho que eu tenho um produto de corpo, além de perfume, que é esse hidratante aqui, também da Natura, maravilhoso. É o hidratante de tâmara e canela. Gente, o cheiro disso daqui... Incendeia o quarto inteiro. É muito gostoso, juro. Uma vez eu tava lá no meu quarto, lá na suíte, né, passando isso aqui nas pernas. Eu só uso o creme hidratante na perna, tá, gente? Não consigo usar no corpo todo, não. Tava passando na perna. O Bruno passou no corredor aqui fora, aqui do outro lado e falou Nossa, amor, que cheiro bom! O que você tá passando? Que perfume que você passou? E era esse hidratante aqui, tâmara e canela. Ele tem o Body Splash, que eu também tenho. É maravilhoso, mas eu acho que o hidratante é ainda melhor. Então, ele é maravilhoso, hidrata muito, seca rápido, cheira perfeito. Então, assim, com certeza estaria nos meus favoritos. E também tem o sabonete, que eu tô doida pra começar a usar, mas eu acho que eu vou deixar pro favoritos de março pra vocês. Porque eu já conheço o sabonete, mas eu tô esperando os meus acabarem pra começar a usar ele, né? Então, gente, amei esse hidratante. E aí, agora falando de... Continuando nessa vibe corpo, mas agora perfume, Eu trouxe pra vocês o Aurien, da Aurien Rubra, da... Nossa, é muito gostoso. Da Eudora, gente. Ele é muito bom, muito bom mesmo. E ele é parecido, já falei pra vocês lá no Instagram. Ele tem a mesma pegada desse 212 Sexy aqui. Então, quem gosta do 212 Sexy, é um perfume romântico, um perfume doce, um perfume envolvente, um perfume floral, vai gostar desse aqui também, tá, gente? Então, assim, amei esse daqui, porque eu amo esse. E aí, eu já sabia que ele era parecido, então eu falei, com certeza eu vou amar. E realmente, amei esse perfume aqui, gente. A Aurien Rubra, da Eudora. Inclusive, também tem o parceiro Eudora aqui, vou deixar tudo no link pra vocês, no box de informação, os links. E a Vera, que é a minha consultora Eudora, ela tem uma lojinha da Eudora na Shopee. E sim, gente, comprar na Shopee é confiável, desde que você conheça o vendedor e saiba que o vendedor é confiável. Como a Vera é confiável, eu estou falando pra vocês que podem comprar pelo link que eu vou deixar dela aqui no box de informação. Além da Vera colocar os produtos da Eudora mais barato na Shopee, então vocês já compram com um valor mais barato do que da revista. Vocês ainda tem cupom de desconto, que é VERA5, tem mais 5% de desconto pra quem for meu seguidor. E tem frete grátis, então você não vai pagar nada pra receber aí na sua casa, tá bom, gente? Fica a dica pra vocês. Mexi no meu colarzinho e sempre perguntam da onde é o meu colar, gente, que é um coração, tá vendo? Ele é lindo, super delicado, mas eu ganhei de presente do meu afiliado, então eu não sei da onde que é. Eu acho que foi comprado lá em Videira, na cidade que eles moram, né? Mas eu não sei da onde é, gente, e também não vou ficar perguntando, né, onde foi comprado. Então, é lindo, né, gente? É um colar maravilhoso, ó. Um mimo, fica super discretinho, mas ao mesmo tempo super fofo. Eu amo de paixão esse colar. Aí, gente, agora vamos lá. Eu vou começar maquiagem. Eu tenho um produto de maquiagem, dois produtos de maquiagem. Então, vamos lá. Primeiro que eu precisava trazer essa base da Eudora pra vocês. Eu amo essa base, é a Skin Perfection. Ela abre assim, e ela é assim de pump, tá vendo? Ela é linda, ela fica perfeita na pele, ela fica com uma cobertura de média pra alta, mas ela fica natural, ela... Ai, gente, eu amo essa base. Ela tem colágeno, ácido e alurônico, alta cobertura, né, como eu falei, de média pra alta, na minha opinião, e ela tem FPS 25. É aquele reboco que não fica com cara de reboco. É aquele reboco que você fica linda, e que é natural, e que... Ai, gente, eu amo, deixa a pele aveludada, linda, 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 linda. Também a Vera que me mandou, da Eudora, então o link vai estar pra vocês aqui na descrição. Amei, gente. A minha é na cor base 05, tá, gente? Vocês querem saber? A minha cor, eu sou bem branquelinha, tá bom? Ó, base 05. Então, amei essa base, mostrei pra vocês, inclusive no vídeo, testando ela aqui no canal com vocês, e foi assim, perfeita desde o primeiro momento. Outro produto que eu tô amando, gente, é essa máscara de cílio No Limits, da Avon, inclusive é a que eu estou usando, e olha isso, Brasil. Olha o meu cilião. Que lindo. Olha. E é essa máscara aqui. Ela tem o pincel do jeito que eu amo, que é um pincel mais curvadinho. Tá vendo? Que ele é... Ele tem uma barriga. Ele parece uma grávida, né? Com a costinha assim pra frente e a barriga pra frente. E eu amo esse tipo de pincel, é um dos pincéis que eu mais gosto no meu cílio. É super baratinho também. Temos parceira Avon aqui, tudo no box de informações pra vocês, tá? É... Avon No Limits. Maravilhosa essa máscara, gente. Eu amo, amo, amo ela. Uma das que eu mais tô usando. Agora, temos quatro produtinhos aqui de skincare cuidados com la face. E vamos começar com o quê? Com o tônico. Eu adoro esse tônico revitalizante de água de rosas da Avon Care. Ele é tipo... R$8,00, se eu não me engano. Ele vem em 100ml. É pequenininho, ótimo pra levar, viajar, pra levar na bolsa e tal, sabe? Ai, gente, ele é muito gostosinho e, assim, é bom porque ele limpa a pele, deixa muito bem limpinha, muito hidratada e ele não machuca. Ele não é aquele tônico agressivo, tanto que ele é uma loção tônica facial. Ele limpa, purifica e hidrata. Eu adoro. Desde que eu comprei, assim... Que eu comprei não, que eu recebi, eu tô usando e tô amando. Sério. Adorando mesmo. Mais um produto, Eudora, porque Eudora tá arrasando nos produtos aqui, gente. Eu tenho esse produto. Ele é o Hidra Mineral. Ele é um hidratante facial e ele tem minerais, ácido e alurônico, hidratação intensa e ele também reduz as linhas de expressões. E ele abre assim, ó. Ele abre assim, ó, de pump, tá vendo? Muito legal, gente. Muito legal mesmo. E ele seca rápido no rosto, ele hidrata, ele deixa a pele macia. Então, assim, tô amando esse produto aqui. Ele é muito parecido com o Mineral 89 da Vichy. Então, pra quem ou tem o Mineral 89 e gosta, pode investir nesse daqui. Ele é mais barato, inclusive. E, assim, maravilhoso. Amei, amei, amei esse produto aqui. Tanto que, ó, faz pouquinho que eu tô usando e já tá aqui, ó. Tô usando bastante ele. Mais um produtinho de pele, gente, que eu tô enlouquecida. É esse Hialo Mais Cafeína. Ele é um creme concentrado pra área dos olhos da linha Botic, do Boticário. E ele é perfeito, gente. Perfeito. Ele é aquela textura que eu mostrei pra vocês no Favoritos de Janeiro, que tem o ácido hialurônico em creme. Ele é assim, ó, durinho, sabe? Ai, gente, ele é perfeito. Eu amo esse creme aqui pros olhos. Amo de paixão. Ele reduz as linhas prof... Rugas profundas, não linhas. Reduz as rugas profundas. Amei, amei, amei ele. Oi, filha! Você apareceu aqui! Vamos lá, gente. Continuando, então. Amo esse produto do Boticário. E o último do nosso Favoritos de Fevereiro, eu tenho adorado esse produto da Renew. Ele é um lifting e firmeza. Ele é um sérum facial em creme para rosto, pescoço e colo. Maravilhoso, gente. Ó. Ele é assim, ele é uma gelatininha, sabe? Ó. Ele é super gostosinho de passar. Nossa, gente. Ai, olha. Nossa, é muito gostoso. Ele é uma gelatina. Você passa no pescoço, no colo, assim. Ele seca rapidinho. Ele fica muito gostoso, muito confortável. O cheirinho dele é gostoso. Ele hidrata. Ai, gente, amei. Amei real, assim. Amei muito esse produto. Confesso que quando eu via ele na revista, eu não dava muito valor. Mas quando chegou, gente, eu amei. Tanto que tá aqui no Favoritos, né? Depois eu pego a tampa, que foi pra lá do outro lado. Gente, esses foram os Favoritos de Fevereiro. E eu tenho uma dica pra dar pra vocês, gente. Cadê meu celular? De série, tá bom, gente? Que eu assisti. Na verdade, eu acho que eu assisti até no comecinho de março. Se eu não estou muito enganada. Mas finge que é de fevereiro, tá? Porque eu acho que é a última série que eu assisti. Então eu quero dar a dica pra vocês. E aí, provavelmente no próximo eu já vou ter assistido outras séries. Então, não tem problema não, né? Chama Por Trás de Seus Olhos. É ruim porque a Netflix passa o trailer, né? Mas eu vou colocar aqui pra vocês o cartaz da série Por Trás de Seus Olhos. E eu gostei. Você começa não entendendo nada. Você continua não entendendo nada. E aí, no final, você fala... É legal, tá? É uma série assim que você não espera. Um final bem inesperado, bem diferentão, assim. Um final nada óbvio. Mas eu acho que vocês vão gostar. Tem só seis capítulos. É uma série bem curtinha, bem rapidinha. E é bem legal, gente. Fica aí a dica pra vocês. E aí, uma dica de um filme que eu também assisti. Chama Por Trás da Inocência. Aqui, ó. Vou deixar o bannerzinho também pra vocês. Por Trás da Inocência. Também é um filme diferentão. Esse tem um final um pouco mais óbvio, né? Porque é um tipo de filme que você já espera que o vilão do rolê seja a pessoa X. Mas aí você quer saber por quê, como, de que jeito que acontece. E é muito legal também. Então fica essa dica pra vocês assistirem série e filme aí pra vocês. Nesse Favoritos de Fevereiro. Mesmo que eu tenha assistido mais recentemente, aí nos próximos eu vou trazendo pra vocês outras dicas que eu for assistindo daqui pra frente, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho. Gente, é muito importante pra mim. Juro pra vocês. É, assim, a recompensa que eu ganho de gravar tanto pra vocês, tá bom, gente? Tem vídeos aqui no canal de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Me segue lá no Insta também. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.